Eu não convocaria o Paquetá, por exemplo Pô, cara, você não sabe se o cara vai ser punido? Sim, a questão do Paquetá Provavelmente ele vai ser punido, né? Essa história de aposta, não sei Mas a gente não sabe, ficou um negócio bem complicado A gente não sabe se vai ser punido, se não vai Sim, sim Eu não tô falando pelo jogador, eu não sei o que vocês pensam Você convocaria o Paquetá? Rapaz Silêncio sepulcral Não, eu falo porque Não, eu tô falando do Paquetá porque A gente tá falando de seleção Convocaria o Gabigol Tal Só que, cara, tem gente convocando Tá convocando o Paquetá, você não sabe nem se ele vai estar punido Se ele vai O Paquetá pela bola É, então, é que a questão é a seguinte Não, mas aí você tá perdendo a chance de convocar outra pessoa Preparando outra pessoa Mas, vamos lá Vamos lá Vamos supor, ó Não vamos convocar o Paquetá porque tá acontecendo isso, isso, isso Certo? Certo Aí acaba a Copa América, tal O Brasil perde, tal Beleza Sai fora Aí o Paquetá, ó Tava tudo certo Ele não fez nada errado Pô, não convocou o cara O cara, agora eu tô partindo do pressuposto Que ele é importante Que ele vai fazer diferença Sim Certo? Essa que é a questão Por isso, talvez, que convocaram Tudo bem Não, pode ser Mas aí você tá falando que você tá convocando ele já pra uma Pra uma Pra um torneio Você não tá convocando ele pra uma Pra um amistoso Aí você convocou e amanhã Por outro lado, se ele for punido Pô, você convocou o cara Você perdeu a oportunidade Mas amanhã ele pode ser inocentado também E aí você deixou É que essa punição É esse que é o problema A gente não sabe Mas essa punição Se fosse acontecer Ia demorar Ia ser depois da Copa América Já ia ter acontecido Não ia tirar o cara do meio da Copa América Então joga É que Aí tem a questão assim, né Não, pode ser Se eu sou certo Não, faz todo sentido Porque eu Se eu sou o comandante Pô, o cara Pode ser que o cara Fez um negócio desse Não vai jogar na seleção, não É Uma coisa é Depende da visão do treinador É Eu acho que deveria Dar o exemplo, né Porque o Paquetá fez o que fez E continuar na seleção É o retrato da CBF ali Pô, o cara faz um monte de cachorrada Exatamente O cara é corrupto Corrompeu gravemente Sim É o retrato da CBF Todo mundo hoje associa a CBF É uma questão de moral, cara É uma questão de moral Sim, sim, sim É, vai naquele negócio Porque se ele for punido Minimamente que seja Vamos supor que ele não é totalmente Claro que a gente está trabalhando aqui No campo das ideias Hipóteses Mas tipo assim Vamos supor que ele seja uma punição leve Mas é uma punição Não, independente Ou seja Alguém teve alguma coisa ali Que Algum combinado de aposta Se isso vier a acontecer Sim Supostamente Então, quer dizer Moralmente a CBF fica atingida Sim Colocou um cara lá Porque coloca um cara Numa competição oficial Tem que punir exemplarmente Pode estar Sim, é que a princípio Ele não foi condenado ainda Nem sabemos se será É É que de ter o burburinho Já É, é, exato Temos confiança É Sim